Minha gente, nós estamos aqui na Praça Cívica. Aqui nós instalamos o Feirão do Emprego, onde nós temos aqui 10 mil vagas. As mais variadas possíveis, com várias empresas aqui também entrevistando. A todos vocês que desejarem ter ali uma oportunidade. Nós estamos fazendo muita emprego e muita vaga. O atendimento é excelente. Tem mais vagas disponíveis e aqui está dando muita oportunidade. Acabei de fazer uma entrevista aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tem outros pontos também, como nós estamos aqui numa parte que é exatamente das inscrições também dos cursos profissionalizantes. Então as pessoas vêm pra cá, fazem curso aqui de manicure, de corte de cabelo, de massagem. Tem também curso de confeitaria, enfim, de acordo com aquilo que você desejar. Se você tiver um cadastro único, você já recebe até quase 5 mil reais de graça. Se você não tiver um cadastro único, você se inscreve no Goiás Fomento e vai receber também um financiamento sem taxa de juros para comprar aquele material necessário. Além do mais, estamos atendendo também, aprendindo o futuro, as mães de Goiás que não haviam recebido seus cartões. Então, venham aqui pra Praça Cívica. Até sábado você terá aqui a oportunidade de buscar o seu emprego. Um abraço grande. Devolvendo Goiás aos Goianos. Obrigado.